Olá, jovens! Eu estou aqui para lhes dizer que de 9 a 16 de julho nós teremos a primeira semana de oração jovem. Você é o nosso convidado. Eu estarei pregando histórias de esperança. E nós teremos grandes cantores como Tatiana Costa, Iveline, teremos também Dida e outros mais. Venha participar, venha assistir, convide seus amigos, porque esta semana será uma semana especial para você, jovem. Você é o meu convidado. Venha, participe!